E aí galerinha, cheguei! Cheguei pra mostrar pra vocês mais um vídeo maravilhoso da nossa linda Tupperware, né galera? Olha só, se você tá vendo esse vídeo, se você não compra com a Gi, se você quer entrar pra Tupperware, né? Se você quer ser um consultor C aqui da minha região, que eu puder lhe cadastrar, será o maior prazer. Aqui embaixo tem o meu site, aqui embaixo tem o meu número de contato, o meu WhatsApp, manda uma mensagem lá que com certeza nós vamos retornar. Às vezes não tão rápido, mas com certeza a Gi retorna, tá? E hoje a gente vai mostrar um kit pra lá de especial. Gente, eu particularmente me apaixonei mesmo, assim, fora de sério, por esse kit aqui. Gente, olha que coisa mais linda, olha que luxo que esse kit aqui que a Tupperware trouxe. Gente, olha esses pratos postme, esses pratos postmes aqui, gente, prateado, tem glitter, assim, tipo, você olha nele, você vê esse brilho maravilhoso, tá? Eu não posso falar muita coisa, né? Vocês sabem, né? Quem me conhece, eu sou a louca dos pratos postme, eu sou apaixonada por eles. Tenho vários lá em casa, super uso. E tem hora, gente, eu confesso, viu? Às vezes a gente tá, é tão corrido pra gente, é tão cansativo, que às vezes vai juntando, vai juntando, vai juntando, que a gente vai pôr tudo lá na máquina, sabe de lavar? Que tem hora que a gente fica até sem. Pois é, acontece. E o prato postme aí, olha só, é um prato que você vai poder utilizar, não vai ter medo de cair, quebrar, pra tomar um café da tarde, pra tomar um café da manhã, pra comer um lanchinho, né? Pedir de janta uns petisquinho, enfim, é ele, galera. É o prato postme, fácil pra lavar, leve pra utilizar, não vai ter risco de quebrar. E eu tenho certeza que quem adquirir aí, vai se apaixonar por ele. E aí, nós temos aqui esse kit aqui também, tá? Da Toque Mágico, deixa eu fechar ela aqui, ó. Tá super fácil aí pra abrir, pra fechar. Então, tem esse kit aqui, que essa daqui é de 550ml, e essa outra aqui, ela é de 4.3 litros, galera. Olha que coisinha mais linda. Tudo aqui pode ir pela lava-louça, vai facilitar a vida de vocês. Pra abrir, ó, abriu, fechou, tá? Prático, gente, toque mágico, toque mágico. Por que mágico? Apertou, fechou, praticidade pra vocês, tá? E a Toque Mágico, eu vou mostrar a maior, que eu acho que a maior, a gente vai conseguir mostrar em melhores detalhes pra vocês, tá? Deixa um pontinho, isso aí. Às vezes vem com, ó, tá vendo? Dá pra ver, não dá, produção? Olha, gente, esse brilho dessa peça, que coisa mais linda. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de peça, quando a Tupperware traz pra gente. E eu tenho certeza que quem comprar vai se apaixonar por esse kit. Porque, gente, fora de sério, ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Pra servir aquela saladona, né? Pra família, né? Pra virada de ano, pra usar nos outros dias também. Enfim, é puro luxo pra vocês. Porque a Tupperware, e não podia ser outra coisa, não é, galera? E se você aí quiser comprar, o meu zap tá aqui embaixo, nosso site tá aqui embaixo. E se você chegou até aqui, galera, não deixa de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar sininho. Lembrando que a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, tem o nosso site, que é o Mãe Casei Agora. Tá aqui embaixo, né? Todo vídeo tá aí o nosso site. E tem também o nosso WhatsApp, nosso WhatsApp 1999-637-8854. É só entrar em contato, você pode fazer sua compra direto comigo. Ou, se você quiser, tem grupo de vendas, tem grupos de rifa, enfim. Entra em contato, né? Que será o maior prazer atender vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, galerinha, e tchau, tchau. Fui! Fui!